Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E este Fadel News está muito especial, tá? A gente estava passando por uma maré aí, que tinha uns Fadel News, estava muito pesado, ai, estava uma energia pesada aqui nesse canal, eu não estava gostando. Esse Fadel News está ótimo, tá? Não se esquece de, antes da gente começar o vídeo, já curte se você gosta ali do Fadel News, compartilhe esse vídeo com alguém que também está precisando se informar aí do que aconteceu essa semana, e vamos para as notícias. A gente precisa começar falando das manifestações bolsonaristas que aconteceram nesse final de semana agora, no outro domingo. Teve uma manifestação na Avenida Paris, que muita gente achava que ia flopar, mas que não flopou. O número aí é meio nebuloso de quantas pessoas foram, né? Porque os bolsonaristas acham que é um milhão. Um milhão com certeza não foi, tá? A Polícia Federal estima aí mais ou menos em torno de 600 mil pessoas, e um grupo de pesquisa da USP diz que foi ali 185 mil pessoas. Então é algum número entre esses dois aí. Mas definitivamente não é um milhão. Mas isso está longe de flopar, né? Isso mostra que o bolsonarismo, ele ainda é muito forte, apesar de muito burro. Porque foi um show de horrores, é claro. E teve as senhoras lá usando a bandeira de Israel, dizendo que Israel representava elas porque elas eram cristãs. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. Teve o próprio Bolsonaro fazendo um discurso onde ele praticamente assumia que tinha sim uma minuta golpista sendo feita, mas que não foi levada adiante, mas que tinha. E já foi dito que isso pode ser considerado como se fosse uma confissão. Então pode ser que essa manifestação tenha um desenrolar que não seja muito positivo pra eles. E teve um outro negócio aqui que eu preciso mostrar pra vocês. Na noite anterior a essa manifestação, alguém colocou um cartaz ali na Avenida Paulista que mostrava o Nataniano e o Bolsonaro, numas cores ali, uma coisa que lembrava meio a bandeira de Israel pelas cores e tal, com um texto em hebreu no meio. E muita gente passou ali, tirou foto, postou a foto desse mural, né? Enfim. Só que a palavra que está escrito em hebreu ali no meio é geno... Falando ainda por cima dos dois, eu não sei quem foi essa pessoa que fez esse mural, mas eu quero te dizer que eu te amo. Eu amo o seu cérebro, eu amo a forma como você pensa. Olha, lindo. E agora vamos para a reviravolta de eventos? Vocês lembram que eu falei aqui no Fadel News já uns dois, três Fadels News pra trás sobre aquele drama que teve na padaria, né? Que o cliente estava usando o computador na padaria, o dono da padaria não queria deixar, né? Enfim, a gente discutiu sobre isso, a gente falou que um estabelecimento pode sim não deixar você usar o seu computador, se tiver bem explicado que você não pode, enfim. Mas que culminou no cara, no dono da padaria, saindo correndo atrás dos caras com um pedaço de pau, metal, sei lá. Pois bem, sabe esse cara que estava gravando, o tal do cliente, foi preso em uma operação da Polícia Federal contra fraudes de criptomoeda. É o tempo inocentando, não é mesmo? No final, o moço da padaria, ele tinha ali uma... ele sentiu uma energia, ele sentiu uma energia. Agora vamos falar de uma foforra gringa que é assim, maravilhosa essa, tá? Lá em Glasgow, que fica na Escócia, estava sendo divulgada, né, uma experiência... Sabe esses negócios assim que tem, que é tipo, ah, uma experiência... Instagramável? Instagram... Instagramável. Não sei palavras mais. Instagramável, sabe? Essas coisas assim, meio interativas, que você vai, você joga numa piscina de bolinha, aí tira uma foto, umas coisas assim, sabe, num lugar bonito. Estava sendo divulgado uma experiência dessa que se chamava o Willy Wonka Experience e era ali fazendo o mundo do Willy Wonka. O principal público ali era pra criança. Pois bem, as fotos que foram usadas pra divulgar esse Willy Wonka Experience eram fotos de inteligência artificial. Tinha algumas fotos que até davam pra enganar. De todas as fotos que eu vi divulgando esse evento, tinha uma foto que realmente parecia ser de um lugar de verdade. As outras fotos eram muito claramente ali uma coisa digital, de inteligência artificial ou não, mas um negócio digital, assim, bem claramente. Só que o que a galera não esperava, né, é que quando eles fossem chegar lá, né, todo mundo que comprou o ingresso, que não era barato, tá, era 35 libras, que dá aí uns 220 reais, mais ou menos. Quando eles chegassem lá, a expectativa e a realidade iam ser completamente diferentes. O lugar era basicamente um galpão com um negócio aqui, colorido, outro ali. Tinha um cara, realmente, tipo, numa peça do Willy Wonka, que tava interpretando o Willy Wonka, fazendo o roteiro do que o cara tava seguindo. Era todo feito por inteligência artificial também. Inclusive, o próprio ator disse que ele teve que improvisar várias coisas, porque no roteiro falava pra ele usar objetos que nem existiam lá. O Daily Mail também é aquele jornal meio tabloide, sabe, que tem aqueles do lado de lá. Falou também que tinha uma outra atriz lá, que tava interpretando como se fosse um Upa-Lumpa, uma moça bem triste, bem chateada, que nem foi paga pela produção. Então, devendo a gata. O lugar era decorado de qualquer jeito. Eles, ainda por cima, assoltaram um monstro, que não tem nada a ver com o Willy Wonka, um cara nada a ver, pra assustar as crianças. Também era divulgado que eles iam ter um lemonade room, ou seja, um quarto da limonada, que nada mais, nada menos era do que uma mesa com uns copinhos com limonada. Quem foi no evento disse que dava pra você facilmente olhar tudo que tinha ali em dois minutos e acabou. E aí começou uma baixaria, que tiveram que chamar até a polícia, porque todo mundo começou a pedir o dinheiro dos ingressos de volta e também o dinheiro da locomoção até aquele lugar, né, porque valeu a pena de nada. E aí, quem que teve essa ideia? Quem que achou que ia dar certo um negócio desse? Foi, basicamente, o Fire Festival das crianças. Agora a gente precisa falar do Faustão. O Faustão, nessa segunda-feira, acabou de fazer um transplante de rim. E caso você não se lembre, a gente falou aqui no Fadel News também, esse já é o segundo transplante de órgão que o Faustão faz em menos de um ano. Na internet, isso virou um grande bafafá. Na primeira vez, já teve muita gente dizendo que o Faustão tava furando a fila do transplante. E dessa vez, então, a galera teve mais certeza ainda. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, né, e ver o que que é os médicos, as pessoas que trabalham nessa área, que realmente lidam com pessoas com transplante, transplantadas, que fazem esse tipo de trabalho, e que lidam com tudo isso, que entendem de como funciona a fila do transplante. O que que é que essas pessoas tinham pra falar? E aqui vão as informações, tá, do que que eu pesquisei, do porquê que é que o Faustão recebeu dois transplantes, assim, tão rápido, em tão pouco tempo. Uma das coisas que eu ouvi alguns médicos falando, é que, na verdade, não é tão incomum, assim, que pessoas recebam vários transplantes de órgão em pouco tempo. Só que a gente só ficou sabendo do Faustão porque ele é famoso, né? E que tem várias coisas que têm que ser levadas em consideração. Que a fila do transplante, ela é uma só. Tem algumas coisas, alguns fatores, que te colocam em prioridade nessa fila, né? E o Faustão tem algumas coisas que certamente facilitam um pouco pra ele. Por exemplo, o tipo sanguíneo dele, que é B, que é um tipo sanguíneo extremamente raro. Então, provavelmente, tem menos pessoas no tipo sanguíneo B na fila. Além disso, uma das coisas que você tem que levar em consideração, também, né, quando você vai transplantar um órgão, é não só a compatibilidade genética, eu não tô nem falando da sanguínea, tá? A genética, porque não é só o tipo sanguíneo. Tem que ver se dá match com a sua genética toda. E eles vão sempre doar esse órgão pra quem tiver a maior compatibilidade genética com aquele órgão, justamente pra ter o menor risco de dar uma rejeição. E aí, você não acabar desperdiçando um órgão. Então, tem toda uma gama de exames que você faz ali pra ver pra quem vai esse órgão. Não só isso, mas você também tem que levar em consideração o tamanho. Uma das coisas que eu li enquanto eu tava pesquisando sobre isso, era de um caso, de uma pessoa contando que um familiar dela faleceu e que eles foram doar os órgãos todos que estavam bons daquela pessoa. Só que era um homem bem grande. Então, os órgãos dele eram bem grandes. E tiveram vários órgãos que simplesmente estragaram, eles não conseguiram doar, porque não tinha nenhum receptor compatível com o tamanho daqueles órgãos. São muitas coisas que têm que ser levadas em consideração quando você vai fazer esse tipo de transplante. E uma das coisas que eu li é que a primeira vez que ele recebeu, ele recebeu bem rápido, provavelmente porque ele tava bem alto naquela lista de prioridades e por causa dessas outras coisas que eu falei. Então, que tem grandes chances de que as próximas vezes que ele entre nessa fila também, ele também seja rápido, porque ele tem ali todas essas coisas que colocam ele lá pra cima e que facilitam esse transplante. Eu acho que acaba que a gente muitas vezes não entende como funciona, que é por isso que às vezes é tão demorado pra certas pessoas e que pra outras pessoas é tão rápido, porque tem vários fatores que são levados em consideração. E eu acho importante a gente saber dessas coisas pra gente não sair por aí espalhando desinformação e umas teorias de conspiração completamente doidas que não tem a ver com como realmente funciona. E a Hunter Schaffer, que faz Euforia e também fez Jogos Vorazes, esse último filme que saiu agora, ela acabou de ser presa em um protesto pró-Palestina nos Estados Unidos. Ela e várias outras pessoas estavam protestando ali no Rockefeller em Nova York, numa tentativa ali de interromper uma participação do Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos. É um desses programas de late night show, sabe? Tem muito lá. E a gata foi presa nisso. Eu gostaria de um dia, se eu for presa, eu gostaria que fosse por um motivo parecido. E já que a gente tá falando da Palestina, nessa quinta-feira, Israel simplesmente matou 150 palestinos que estavam indo atrás de água e comida de operações humanitárias. E não só isso, isso foram só as pessoas que até agora, até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, foram assassinadas. Eles deixaram mais de mil feridos. Então pode ser que esse número aumente ainda mais. E a gente sabe que a fome tá sendo usada em ampla escala contra a população palestina como forma de genocídio também. E você se utilizar ainda desse momento, onde a ajuda humanitária tá levando água e comida pras pessoas, pra atirar nelas, é de um absurdo incrível. A defesa de Israel é que eles teriam atirado pro alto e que essas pessoas teriam todas se machucado na correria. E agora, pra gente acabar esse vídeo num tom um pouquinho mais leve, vamos falar sobre a família real britânica? Tá rolando uma teoria da conspiração. Muito doida. E essa, sério, juro. Assim, olha. Coloquem os seus chapéus... Chapéus? Chapéus. De papel de alumínio e vamos nessa. Kate Middleton, a princesa casada com o William, futura rainha da Inglaterra, está assumida, que ninguém sabe da gata, desde 25 de dezembro de 2023. Ou seja, desde o Natal. No dia 17 de janeiro, o palácio solta uma nota dizendo que no dia anterior ela tinha sido admitida no hospital pra passar por uma cirurgia no abdômen que tinha sido planejada. Aí já começam as coisas um pouco estranhas, porque o que acontece? Eles falam que é planejado, só que a agenda dela, todos os compromissos reais dela, que sabe, sei lá, Deus, que porra que é essa, foram todos ou adiados ou cancelados. Então, se foi planejado, por que é que não limpou a agenda antes, né? Bom, beleza. Nesse mesmo dia, inclusive, tudo no mesmo dia. Tiraram o mesmo dia pra fazer tudo. Eles falaram também que o rei Charles ia dar entrada no hospital também pra fazer uma cirurgia na próstata. E olha só que estranho também, tá? O dela, eles falaram que a cirurgia dela tinha sido ontem. E o do rei Charles, o rei Charles... Ai, foda-se, rei Charles. Senão eu vou ficar falando rei Charles, não vou conseguir. O rei Charles... Charles, sou estranha também. Ai, sei lá. A cirurgia dele ia ser antes. Eles estavam avisando antes. Ah, beleza. E aí, na nota, eles falam também que ela ia ter que ficar de 10 a 14 dias no hospital pra se recuperar. E que ela só ia voltar pros seus responsabilidades reais depois da Páscoa. Ou seja, final aí de março, né? Quando é que é a Páscoa, esse ano? No final, no total, ela ia ficar sumida por 10 semanas. E aqui, um parêntese importante também, é que a família real não costuma dar muita satisfação, assim, sobre a saúde da galera também. Bom, dia 18 de janeiro, o príncipe William foi lá visitar ela de carro. E depois falaram que ele ia focar, ele ia também adiar os seus compromissos pra ficar com a esposa e com os filhos. E o palácio também avisou que não era câncer, que a gata não tinha câncer. Aí, no dia 26 de janeiro, o rei Charles foi pro hospital, o mesmo hospital que ela tava, deu uma visita nela, e foi lá pra fazer a cirurgia dele. No dia 29, pouquinhos dias depois, o palácio lá deu uma nota de que tava tudo bem com ela e que ela já tinha voltado pra casa pra se recuperar em casa. Mas não tem nenhuma foto dela. E aí, aqui é importante dizer que sempre tinha uma foto da gata. Até quando a gata pariu, um dia depois, já tinha a foto dela. Tipo, ai, gente, tudo bem. E depois, no dia 29, quando o rei Charles saiu do hospital, tinha a foto dele. Dando tchauzinho. Ela falou, tá tudo bem, beleza? Dela não tinha. No dia 5 de fevereiro, saiu uma nota ali de que o rei Charles tava com câncer. E tinha uma fotinho dele, tipo, e nada, nada da Kate. Nenhuma foto, nada, ninguém fala nada. Aí depois, no dia 7 de fevereiro, o William volta pros seus compromissos reais, né? Aparece lá nos bagulho. Ele foi até depois, no dia 18 de fevereiro, também pro BAFTA, que é aquela premiação britânica. Tem videozinho dele, fotinho dele lá dando risada. Continua aparecendo o vídeo do rei, tá? No dia 23 de fevereiro também. Aparece um vídeo lá do rei lendo cartãozinho de melhores pra ele e tal. E nada da Kate até agora. No dia 27, ia ter um memorial lá pra um padrinho do William, que morreu. Só que ele cancela isso. Ele ia fazer lá um negócio, né? Uma homenagem, ele cancela. E fala que é por problemas pessoais. E aí agora começam as teorias de conspiração. Porque ninguém sabe onde tá a Kate. Ninguém sabe, ninguém entende. Porque tá todo mundo aí, até o rei que tá com câncer, tá aparecendo aí pra gente. E nada da gata. Aí agora a gente tem algumas teorias, tá? Do que que poderia estar acontecendo. Teoria número 1. A gata fez uma abdominoplastia, tá uma lipoaspiração, botou um enxerto na bunda e tá se recuperando e não tá aparecendo. Essa é uma grande teoria das pessoas. Vale lembrar aqui que a família real não pode, não é autorizada a fazer cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, tá? Por isso que é todo mundo careca. Então, isso seria meio contra porque o rolê é que você não pode parecer que você tá gastando dinheiro do povo com coisa fútil. Mas tem essa teoria. A teoria número 2 é que ela e o William estariam passando por um divórcio. Uma tentativa de divórcio. Porque o negócio... Tem um monte de protocolo da família real, né? Tudo tem protocolo naquela porra. E o protocolo, quando você vai se divorciar, é que vocês ficam um tempo afastados pra ver se é isso mesmo pra tentar conciliar. E que seria isso? Não sabemos, tá? Porque tava rolando também uns boatos um pouco antes dela desaparecer de que ele tava traindo ela. Então, a galera acha que é por causa disso. Tem gente que acha que não porque ela viveu a vida inteira dela pra ser rainha. Tudo que ela fez até hoje foi pra ela ser rainha. E agora que ela tá perto de ser rainha porque tem grande chance do rei Charles ir de base, ela não ia sumir agora, né? Por causa de uma traição. Por favor, né? Então, tem essa daí. A outra teoria é que ela tá indo de base, né? Tem gente que acha que já era pra Kate e deve estar muito mal e por isso que não tá aparecendo. E tem uma outra galera que fala essa eu deixei por último que é a menos interessante. É a menos interessante de todas. Provavelmente, então. Mas é a menos interessante. De que ela teria feito uma esterectomia? Deve ser essa a palavra. Quando você tira todos os órgãos ali útero, ovário por algum problema que possa ter dado ali uma trompa rompida alguma coisa que aconteceu que ela teria feito tudo isso. E tem gente que fala que os tempos de recuperação e tudo isso batem com esse procedimento. Mas o que ainda não explica é por que a gata não aparece. E aí? O que você acha? O que é que o seu chapéuzinho de papel alumínio tá dizendo pra você? O que será que aconteceu com a gata? Se você gostou do vídeo não se esquece de curtir se inscreve no canal pra você não ser inscrito ainda e vire um lindo imagem do unicórnio muito bem informado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!